De volta galera com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Júnior e Tuano Gamer, se você ainda não faz parte das redes sociais, todos os links estão na descrição. Aqui no canal do Youtube se inscreva, ative o sininho de notificações pra não perder nada e torne-se membro do canal com apenas R$ 1,99 por mês. Confira também os links da Amazon fixados no primeiro comentário, comprando através dos links você vai estar ajudando o canal. Eu estou de volta com a trilogia Max Payne, que agora está de forma retrocompatível para o Xbox Series S. Se você ainda não conferiu gameplays e testes que eu já fiz um a um, jogando o primeiro Max Payne, o segundo e também o 3, já tem vídeos aí no canal e eu vou deixar nos cards no final desse vídeo também os testes que eu já fiz nos jogos individualmente. E nesse vídeo nós vamos fazer um resumo e eu vou trazer também o teste de framerate no primeiro jogo da série e também no Max Payne 2 que ficou faltando. Bom galera, o primeiro Max Payne, como vocês estão vendo aí nas imagens, ele está rodando muito bem. Ele é um jogo muito antigo, finalzinho da década de 90 e depois foi lançado por volta de 2001 para o Xbox clássico, Playstation 2. E a versão aqui rodando no console, ela está contando com algumas melhorias segundo a própria informação oficial da retrocompatibilidade desses jogos, dizendo que o jogo receberia aí um aumento na resolução, que está evidente, né? Isso aqui pelo menos é Full HD, pelo menos. E também alguns títulos teriam suporte ao HDR. Eu não fiz teste com HDR, mas só de olhar o jogo a gente vê que realmente a resolução está bem interessante para um jogo tão antigo como o Max Payne 1. Eu senti falta de uma opção de poder jogar o game em 16x9, fazendo uma adaptação mesmo, né? Para poder jogar em widescreen. Porque o jogo continua sendo em 4x3. Se você quiser conferir uma gameplay maior, como eu já citei, tem aí no canal. Tá? E eu vou deixar nos cards no final. Bom, a taxa de quadros que ficou faltando na gameplay que eu fiz inicial no jogo, tá aqui a 60fps. O que é uma boa notícia, né? Tá bem lisinho mesmo. E é um jogo antigo, né? Então, poxa, jogar 30 frames jogos antigos, ainda bem que já tem jogos vindo aí a 60fps. Bom, Max Payne 2, vocês estão vendo imagens da live que eu fiz comparando com a versão de Playstation 2, hein? Versão lá também antiga. E aí a gente vê muita diferença, né? No caso do Max Payne 2 tem muita diferença. A gente vê filtros adicionais, né? De sombra. A resolução realmente está bem mais alta, bem mais alta. A gente jogava em 480p, né? Aquelas versões de Playstation 2. Então, teve muita melhoria de iluminação. Eu fiz um vídeo só com lado a lado, né? Fiz uma live e tem o resumo do vídeo aí, realmente, lado a lado, os dois jogos dá muita diferença. E taxa de quadros, a gente já vai ver aí também que dá muita diferença. Enquanto o Playstation 2 sofria um pouquinho para rodar 30 frames o jogo, agora a gente tem 60fps. Lisinho também no Xbox Series S. Fiz ela! Oh, Deus, não! Como todas as coisas ruins de minha vida, começou com a morte de uma mulher. Eu não consegui salvar ela. Depois de ele! Não deixe ele sair! Certo! Quanto tempo pode levar? Você não deve ter ter-ito com ela, nós temos que結ar ela isso. Cofran wants um que nos mov j weightального. ана! Max Payne 3 Esse foi o jogo que teve Assim Mais assim só a retrocompatibilidade Ele não teve muita diferença Da versão original Eu não tenho a versão de Xbox 360 Mas tenho a versão de Playstation 3 Já fiz um vídeo comparativo Detalhado, vocês podem conferir No canal também, mas aí já tem Alguns trechos E a diferença que eu senti foi Primeiro, estabilidade na taxa de quadros Que antes sofria um pouco Tanto no Xbox 360 como no PS3 Para manter 30 frames Hoje, com a tecnologia Do Xbox LS Processador Ryzen E tudo mais, está sobrando performance Então a gente já tem ali 30 frames Tranquilamente, lisinho E além disso, você pode usar O recurso do console De colocar ali numa resolução Full HD 4K Que tem aquela opção Permitir 4K E isso faz com que Fique um pouco mais nítido o jogo Mesmo a resolução nativa Sendo 720p Mas é claro Que tomara que A desenvolvedora traga Um patch de resolução Para esse jogo rodar Pelo menos em Full HD Ou algum filtro Antes de ser rilhado E também o FPS Boost Porque esse jogo Ia ficar muito legal Podendo rodar aí A 60 frames Mas o fato é Que já está disponível Para retrocompatibilidade Que não tinha Essa trilogia antes E agora Já está disponível Mas Vamos torcer Para que venham melhorias Para o Max Payne 3 Que é um jogaço Vamos lá A minha dúvida em relação ao Max Pen 3 é se os frames estavam desbloqueados, porque quando eu passei a ferramenta de benchmark, ele ficava subindo até 34 FPS e por aí. Só que ele não sobe mais que isso, muito esquisito, e eu passei de novo na ferramenta e ficou desse jeito, no vídeo eu fixei ali a 30 frames pra ficar mais fácil de a gente visualizar as quedas de FPS no PS3, mas enfim, parece que ele já tem ali alguma ferramenta pra poder soltar os frames né, seria só realmente aplicar o FPS Boost. Mas e aí galera, o que vocês acharam? É claro que se tiver FPS Boost e o jogo começar a rodar 60 frames, eu vou trazer aqui no canal pra vocês. Mas por enquanto é isso, eu aguardo vocês na próxima, valeu, tchau tchau!